E aí, galera, beleza? Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Deixe o seu like e ajude o canal a crescer. Quer estudar para o Enem? Então vamos lá! Questão 161 da prova amarela do Enem de 2011. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens. Em fevereiro, 34.500. Em março, 36 mil. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Vamos colocar aqui, olha, janeiro, 33 mil. Fevereiro, 34.500. Março, 36 mil. Olha, está dizendo ali que teve um padrão de crescimento. Ou seja, cresceu por igual. Sendo assim, 34.500 menos 33 mil, olha, 1.500. 36.000 menos 34.500 também vai dar 1.500. Quer dizer que sempre está aumentando 1.500 por mês. Então aí nós temos a razão. E olha só, então em abril, 36 mil mais 1.500, 37.500. Mais 1.500 em maio, 39 mil. Mais 1.500, 40.500. Mais 1.500, 42 mil. Chegamos ao valor de 42 mil reais. Assim mesmo, facilmente. Mas observe que aí nós temos uma PA, progressão aritmética. E aí nós podemos resolver por meio da fórmula da PA, a fórmula do termo geral. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Olha, o AN é o último mês. O A1 é o primeiro. O AN, então, é o sétimo mês. A7. Assim, temos aqui que A7 é igual a 1 mais 6R. Observe, olha, 1 mais 6, daqui, olha, 7. Podemos ainda escrever de uma outra maneira. A7 é igual a 3 mais 4R. Por quê? Veja, 3 mais 4, olha, 7. Mas vamos resolver aqui, olha, com a primeira. Então vamos lá, ó. A7 é igual a 1, 33 mil, mais 6 vezes a razão, 1.500. 33 mil mais 6 vezes 1.500, 9 mil. 33 mil mais 9 mil, 42 mil. Alternativa D. De dedicação no Enem. É isso, acabou. Te encontro no próximo vídeo. Valeu? Não se esqueça do like. Tchau, tchau.